Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe, vinte pontos, açaí até, lá o peixe com açaí... Senhor, mas essa placa tá errada, porque o C já está sendo empregado depois como indeterminado, então eu não poderia ficar antes. Ah, é? Já o A e o C, ele... Como é que é, Doutor? O A e o Bista, ele não necessariamente tem que estar seleccionado em número. Alguns estudiosos acreditam que o A e o Bista, ele selecciona em número, mas geralmente não, a maioria, no caso. É número, é doido, é verbo, é um monte de coisa doida, né? E agora, Doutor, o que que eu faço? Agora tu vende o peixe aí, que se é a plaquinha. Se é a plaquinha, beleza. Só o plaquinha está confiscado. Mas ainda posso vender o meu peixe, né? Não. Não? É o meu peixe. Vinte e conto? Dei real, saí? Dei, rapaz, qual o valor? Vendo o peixe aqui, ó, olha aqui. Vendo o peixe aqui. O peixe, o peixe, o peixe. Que cara de rica. Fica, cara. Açaí, açaí da real, açaí da real. O C já está empregado na primeira vez. E é? Que visite. O filme é o peixe. Que, por sei lá. O filme é o peixe.